Você vai saber como os agricultores familiares trabalham também com a piscicultura. Veja na reportagem de Naldo Pereira. Ainda na zona rural de Dom Inocêncio, na comunidade Moreira, navegando sobre as águas da barragem do Genipapo, viemos mostrar agora, nessa segunda reportagem especial, a produção de peixes, que também tem o apoio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e também do Parnaíba. A gente teve parceria da própria comunidade, que é importante nesse contexto, porque a Cordeval se cedeu os tanques alevinos. E os produtores, comprometidos, arcaram com a ração na época. Na época começou aqui em 2003, 2014. Isso mostra o comprometimento dentro do processo produtivo, unidade produtiva da piscicultura aqui no Moreira. É um dos três pilares aqui na comunidade. E que, com isso, com essa diversificação das unidades, da produção aqui da comunidade, influencia na qualidade de vida, nas condições, na rentabilidade. Não ficar só numa determinada atividade. Isso favorece bastante a coletividade. Aqui os tanques são 60 tanques, eles são 2x2, por 1,80. Além dos tanques doados pela Cordeval, ele também deu treinamento? Deu treinamento e deu acompanhamento, né? Deu acompanhamento. Hoje vocês tiram peixe daqui para o sustento de vocês e também para a venda? É. A gente vende aqui na região de São João do Piauí, do Inocenso, vento também para gerar veículo. Até São Raimundo do Nato a gente já tem vendido. O projeto, que ajuda várias famílias da região, tem como finalidade produzir vários tipos de peixes em tanques colocados na represa, que tem como afluentes o rio Piauí, o rio Poção e o rio Itacoatiara. E é nesses 225 milhões de metros cúbicos de água que as famílias tiram o seu sustento. Seu Romarinho, que tipo de peixe nós temos aqui? É, tilápia e tabaqui. É, tilápia e tabaqui, né? É. Essa produção aí, está de quanto tempo, quantos meses? Ele está... um ano. Um ano que ele está aqui, né? Está no ponto de tirar. Está, está no ponto de tirar. Quantos quilos, imagina? Está, a média dele está de 800 gramas. Segundo José Nildo, de 47 anos, toda a produção é vendida para os pequenos comerciantes dos municípios próximos. É São João, Boa Inocês, São Raimundo e Gervás, Bolivira. Bom, é daí que você tira o sustento da família e toda a turma aí? É, é uma ajuda. É uma ajuda, né? É uma ajuda. É uma ajuda. Velejando na barragem do Genipapo, em uma canoa artesanal, me despeço da comunidade moreira, com um pouco mais de esperança e a certeza de que se plantando, tudo dá. E no próximo...